E agora tem dica da especialista, a doutora Liza e Daniela, especialista em harmonização orofacial, vai tirar as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Bom dia. Bom dia pra vocês que estão em casa também. Bom dia, seja bem-vinda. E vamos falar do que as pessoas amam, vamos falar de harmonização. Doutora, quando que se indica a toxina botulínica e quando se indica o preenchimento com ácido hialurônico? Olha, essa é uma dúvida muito comum, viu, Duda? Porque muitas vezes o paciente chega e fala assim pra mim, doutora, eu vim fazer botox na boca e não é essa a função do botox. As pessoas confundem. Confundem muito. E a diferença é a seguinte, a toxina botulínica, conhecida como botox, ela serve pra paralisar a musculatura. Então, aquelas marcas de expressões que nós temos quando levantamos a sobrancelha, quando fazemos cara de brava, quando sorrimos, a toxina botulínica vai amenizar essas rugas, fazendo essa função de relaxamento muscular. Já o preenchimento com ácido hialurônico, ele serve pra dar volume na região e pra preencher rugas finas também. Como, por exemplo, a gente consegue reestruturar algumas regiões, conforme a gente vai envelhecendo, o rosto vai derretendo, com o ácido hialurônico a gente reestrutura, dá volume. E com a toxina a gente paralisa a musculatura. Boa! Olha só, no Brasil a gente tem uma mistura de etnias, né? E as pessoas antigamente se falavam muito em padrão de beleza. Como é esse padrão hoje? Na verdade, o padrão de beleza sempre existiu, né? Em todas as épocas. E em cada época a gente tem um padrão de beleza específica. Tanto de características, quanto de roupas, de moda. E dentro da harmonização, hoje, o que as mulheres procuram? Hoje elas querem um rosto bem contornado, bem definido, um narizinho em três dimensões, um lábio também bem definido, bem contornado, com volume. Mas claro que tudo isso tem que se enquadrar no perfil do paciente. Por isso que é importante a gente fazer avaliação, fazer análise facial e ver se esse padrão de beleza que ela busca se enquadra com o perfil dela. Agora eu tenho uma dúvida. Acontece muito das pessoas, quando querem fazer uma harmonização, elas se compararem a alguém. Alguma celebridade, algum artista. Eu quero a boca daquele, o nariz daquele. Acontece no consultório das pessoas tentarem definir aquilo que elas procuram, o que elas querem. E aí, como que você conduz quando não é possível? Olha, acontece. Acontece, acontece bastante, aliás. E a obrigação é sempre do profissional conduzir e orientar aquele paciente com o que é adequado e o que não é para o perfil dele. Se eu vejo que é algo que não se enquadra no perfil, que eu fiz análise facial, que não está legal para o perfil daquele paciente, obviamente eu tenho que ser muito clara, falar que aquele procedimento, né, ou aquele volume que ele quer não é o ideal para o perfil dele. E eu não faço. Não faço. Não faço. E o paciente fica triste, né? Às vezes, a maioria entende, tá? Entende. Já que bom, então você é ótima e persuasão. Mas tem alguns que ficam tristes, claro, porque tem uma ideia, mas que acabam entendendo também que... Mas aí é do profissionalismo, né? Aí é do seu profissionalismo, né, doutora? Aliás, eu vi nas redes sociais que você também está dando cursos. Estou, estou com o Instituto em São Paulo. Qual Instituto? Pode falar aqui no programa. Instituto Hub. Eu vi. Parabéns. Inclusive, vamos ter uma turma agora no dia 5 de novembro. Turma de qual procedimento? Vai ser de imersão e harmonização orofacial, toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico para iniciantes. Parabéns. Tanto formados quanto acadêmicos. Primeira turma para acadêmicos que a gente está abrindo. Qual que é a rede social do Instituto? É... Arroba Instituto Hub. Hub se escreve como? H-U-B. Coloca aqui, vamos divulgar o Instituto, porque ela é especialista, ela dá dica do especialista. Doutora, obrigada pela sua participação, sucesso lá no Instituto Hub. Eu que agradeço, Duda, obrigada a vocês. É isso aí, agora a gente vai para o encerramento, mas eu quero dar um recadinho para vocês. Confira. Tchau. Tchau.